Ele já foi preso mais de 40 vezes, além de ser banido da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Venezuela. Isso por causa das afirmações que ele faz e dos comportamentos dele. Hoje ele vive em uma mansão em Brasília e a gente vai mostrar tudo muito melhor agora. Solta a vinheta! Olá, galera! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente tá com a meta aí de chegar a 1.365 mil inscritos. Então vai lá e já se inscreve pra ajudar a gente. E se você também ainda não é inscrito no nosso canal secundário, onde lá a gente faz vlogs, também vai lá e já se inscreve. Henri nasceu no município de Indaial, no interior de Santa Catarina, aqui no nosso estado. Isso no dia 22 de março de 1948. Henri peregrinou por 27 países, transmitindo a sua mensagem. Mas só lá em 1979 foi que a voz realmente falou que ele era a reencarnação de Jesus Cristo. E devido a uma declaração contundente, Henri foi expulso da Venezuela e foi mandado diretamente pro Rio de Janeiro. Mas do Rio de Janeiro ele já foi pra Europa. E em 1980, não contente de ser expulso de apenas um país, ele foi expulso pela Inglaterra. E aí ele foi declarado sem pátria. E aí a França acolheu ele durante sete meses. Depois disso, Henri Cristo fundou a instituição Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que é a Soste. Isso em fevereiro de 1982. Tá, mas aí tu vai querer me perguntar, por que que ele foi expulso da Inglaterra? A realidade é que ninguém sabe o porquê ele foi expulso da Inglaterra. Nem ele mesmo. Mas os franceses informaram que na Inglaterra tinha uma herança que foi deixada de um professor para o Cristo. E esse poderia ser um dos motivos aí para o Henri ser expulso da Inglaterra. O nome desse professor era Ernest Norman. E no testamento dele ele deixou registrado que se depois de 80 anos da morte dele, Jesus Cristo voltasse para a Terra, o patrimônio dele deveria ser entregue a ele. E na época a fortuna dele era estimada em 26 mil euros. Aí tu pode me falar, tá, 26 mil euros não é tanto dinheiro assim. Só porque vocês imaginam na época, lá em 1960, 1970, isso correspondia, sim, a um valor muito maior. E sabe o que é o mais engraçado? Lá no site do Henri Cristo, eles dizem o seguinte. Henri Cristo não possui e jamais possuirá bens materiais. Tão pouco é movido por ambição pessoal. Só reivindicamos essa herança por uma questão de justiça e homenagem ao professor. Tudo isso para que a sua alma descanse em paz. Mas agora a gente vai falar sobre a casa de Henri Cristo. Atualmente ele mora em um sítio totalmente cercado de arame farpado e cerca elétrica. E é a 35 quilômetros de Brasília, cidade que ele chama como a Nova Jerusalém. E esse sítio tem inclusive uma torre onde eles conseguem observar todo mundo que está chegando no sítio. Tem vários homens com rádio, fazendo aquela segurança assim bem pesada. E aparentemente só a proteção divina não basta. E acreditem ou não, tem armas de fogo na casa de Jesus. Os moradores da casa carregam armas de fogo e segundo eles, tudo dentro da lei. E eles afirmam que as armas foram compradas depois de um ataque que os discípulos de Henri Cristo sofreram. E inclusive Henri Cristo afirma isso nas entrevistas, mas ele nunca mostrou nenhum modelo e nenhum registro delas. E tudo ali naquela mansão é sustentado por meio de doações. E ele não revela de onde exatamente vem o dinheiro necessário pra sustentar aí mais de 20 moradores da mansão Sust. Ele e os seus discípulos se consideram realmente uma família na qual todo mundo trabalha pelo bem comum e pelo amor. Qualquer coisa que alguém faça de errado é uma punição. É realmente uma maneira de manter a disciplina. Aí tu pode lavar uma louça, lavar a salada do almoço, enfim, são tarefas. E aí tu faz pra pagar tua punição. O terreiro da casa tem mais de 20 mil metros quadrados e é um verdadeiro paraíso. E além disso, a casa dele possui piscina, sinuca, vários espaços, plantações e até mesmo um mini zoológico. E um imóvel parecido com esse na região, pelos anúncios que a gente vê, giram aí em média de um milhão de reais. E pra comprar esse sítio, o Henri Cristo teve que vender os seus dois materiais que ele tinha em Curitiba, onde ele vivia anteriormente. E um deles, uma dessas propriedades, aparece na internet com um preço de 100 mil reais pra venda. E com esse valor, ele comprou uma casa na área rural do Gama, lá em 2006. E naquela época, o valor era bem menor do que hoje. E hoje, ele realmente não revela quanto que ele pagou por essa casa. Uma vizinha que mora na frente ali do sítio de Henri, falou que ele recebe muitas visitas. Só porque as visitas dele são bem silenciosas. Elas só fazem barulho no domingo à noite, que é o dia que eles se reúnem pra quê? Pra jogar sinuca, beber e fazer festa. Então aí a gente já pode concluir que lá, o álcool é totalmente permitido. Beleza, mas aí vocês querem saber, como será a vida amorosa de Henri Cristo? O que ele fala sobre isso? Antes dos 18, ele casou com uma mulher e ele teve dois filhos, que são Ida Lila. Depois disso, ele se separou e foi morar em Curitiba, lá pelo ano de 1960. E recentemente, ele fez uma fala muito polêmica, que ele disse o quê? Que mandar nudes não é pecado. Ele disse que pecado é tudo que tu faz de mal, pra si mesmo e pro outro. Então, mandar nudes tá liberado. Ele disse, Todos nós viemos nudes ao mundo, então depende do que você faz com a nudez. Mas mandar nudes não é pecado. Além disso, gente, tem um detalhe, tá? Tem vários lugares secretos na casa de Henri Cristo que ele nunca mostrou pra ninguém. Então vocês acham que ele pode estar guardando algum segredo, assim, do milênio? Ou isso tudo não passa de uma coisa que ele criou? Uma outra polêmica de Henri é que ele não comemora o Natal. Com a justificativa de que é um dia em que os ricos humilham os pobres. Ele diz, É um dia em que os filhos dos ricos podem mostrar os presentes que receberam, enquanto as crianças pobres só recebem uma migalha. Por isso, é um dia muito triste pra quem vê as coisas com os olhos que eu vejo. Assim, parando pra pensar, analisar, nosso Henri Cristo já foi envolvido com muitas polêmicas. Vocês acham que ele realmente é a reencarnação de Jesus? E vocês acham que Jesus moraria numa mansão em Brasília dessa maneira, com esses costumes? É de se pensar, né? É meio sinistro, né? Acho que Jesus não estaria preso em um sítio apenas recebendo visitas. E assim, né? Nossa, tanto lugar pra nascer. Será que ele ia nascer aqui no Brasil, né? Bom, seria. Mas, enfim, muita reflexão. Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Porque a verdade mesmo, só Deus sabe. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não ativou o sino pra receber as notificações, já ativa, porque tá saindo vídeo aqui todos os dias. Então, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto